Confira o que fizeram hoje os principais candidatos à presidência da república, segundo as pesquisas. O ex-presidente Lula se encontrou com representantes do setor de turismo em São Paulo. Jair Bolsonaro fez campanha no discurso da Assembleia da ONU. Ciro Gomes foi a Campinas, interior paulista, para a convenção da Associação Brasileira de Supermercados. Simone Tebet visitou o Centro de Operações e Inteligência de Indaiatuba, interior paulista, e participou do encontro Educação Agora na Capital. Legenda Adriana Zanotto